Alimento Diário Série Deus nos chama para o seu reino e glória Título do volume 1 O Poder do Evangelho Autores Esdrasmar e Pedro Dong Título da semana 1 O Poder do Evangelho Domingo Ler com oração 1 João 5,20 que diz Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabemos que há duas categorias de idolatria, a visível e a oculta. A idolatria oculta também se apoia em um tripé que substitui Deus em nossa vida. A tecnologia, o dinheiro relacionado ao poder e o prazer. A tecnologia está ligada à fé. As pessoas confiam no celular, no computador, no sistema financeiro. O dinheiro está relacionado ao amor, pois a Bíblia nos revela que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Mas quem está envolvido com o mundo da idolatria só tem esperança em ter mais prazer e vive refém do sistema de entretenimento. Hoje, muitos tomam essas provedoras de filmes e séries de televisão como esperança de divertimento e satisfação nos momentos atuais de isolamento social. Outros ainda idolatram sua carreira, pois ela ocupa o primeiro lugar em sua vida. Todavia, precisamos lembrar que o tripé tecnologia, dinheiro, prazer, compõe a estrutura daquilo que a Bíblia chama de torre de Babel, que consiste atualmente na grande Babilônia. Deus já está começando a derrubar essa grande Babilônia. O poder do Evangelho é capaz de libertar-nos de toda forma de idolatria e fazer-nos voltar para Deus. Todos precisamos ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, eu tenho ídolos? O celular tornou-se um poderoso ídolo. Muitos, quando acordam, pegam o celular e não a Bíblia. Há jovens totalmente usurpados pelos jogos online. Lembre-se, tudo que toma o lugar de Deus em sua vida se torna um ídolo. Se você tem tempo para todas essas coisas, mas não tem tempo para ler a Bíblia, orar, sair para pregar o Evangelho, significa que você ainda não foi liberto da idolatria. Creia no poder do Evangelho. Deixe os ídolos e volte-se para o verdadeiro Deus. A experiência com o poder do Evangelho também fez com que os de Tessalônica se dispusessem a servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse serviço está relacionado ao labor de amor. O amor que Deus colocou em nosso coração é que nos leva a servir nosso Deus vivo e verdadeiro. Servir o Deus verdadeiro não é tão difícil. Sabemos que nosso Deus não é de ouro, prata ou pedra. Nosso Deus nos ouve, nos vê e também fala conosco. Devemos perguntar-nos, Meu Deus é vivo? Para responder a isso, devemos fazer mais uma pergunta. Como é minha vida diária? Você está conectado a Ele diariamente? Que tipo de Deus seus familiares, colegas, amigos veem em você? Você tem um Deus que o governa e o corrige? O seu Deus é vivo? O que eles ouvem mais de sua boca? Louvor e agradecimentos a Deus? Ou reclamações? Sabe que nossa vida diária afeta diretamente a imagem que nossos familiares, amigos e colegas têm de nosso Deus. Por fim, os tessalonicenses aguardavam dos céus o Filho de Deus, conforme lemos. E para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1.10 Aguardar dos céus o Filho indica a perseverança da esperança. O que aguardamos hoje? Não estamos dizendo que não devamos fazer planos para a nossa vida. Podemos e devemos fazer planos para a nossa família, filhos, trabalho. Mas, acima de tudo, o que aguardamos? A economia do país melhorar? Esperamos ganhar mais dinheiro? Ou aguardamos dos céus o Filho de Deus? O que estamos dizendo é que precisamos estar focados em Cristo. Cristo é nosso único destino. Cristo é nosso único futuro. Não coloque sua esperança neste mundo, ainda mais nestes tempos finais. Mesmo já tendo a vida divina em nós, vamos experimentar o poder do Evangelho para nossa plena salvação. O Senhor quer salvar-nos para estarmos em seu reino. E para isso, quer levar-nos a perseverar até o fim. Esse processo envolve a transformação de nossa vida. O Evangelho não é só palavra, não é doutrina. É o poder do Espírito Santo. O Evangelho é nosso viver. Não importa se você é um cristão novo ou antigo. Deus quer salvá-lo até o fim. Ele quer que você experimente o poder do Evangelho em sua vida. Ele está esperando por isso. Pergunta de hoje. As pessoas à sua volta percebem que Deus é vivo e verdadeiro? Jesus é o nosso Senhor.